Música O produto do teu verão está na TudoDeVolta. Música A 1h15 da tarde dessa quinta-feira, 12 de janeiro, um helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegou a TAPS para realizar o transporte de uma paciente do Hospital Nossa Senhora do Carmo. Segundo relato de familiares, Maria Amália Nunes, de 83 anos, sofreu um acidente vascular cerebral no início da manhã, sendo conduzida ao Hospital Nossa Senhora do Carmo. Os médicos do hospital prestaram atendimento a paciente que teve de ser removida para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Com o quadro de saúde grave da paciente, a regulação do SAMU decidiu pelo transporte aéreo, por ser o mais rápido e seguro. Segundo o comandante da aeronave, que prestou atendimento em TAPS, o tempo estimado de voo é de 22 minutos, quando de ambulância levaria mais de uma hora. Música Música